E no dia em que se comemora uma das pessoas mais importantes da nossa vida, nossa mãe, neste vídeo vou falar as três frases mais comuns que os filhos dizem para as mães, porém em italiano. Me lo compri! Cosa se manja hoje? Cosa se manja esta sera? Cosa se manja a pranzo? Cosa se manja a cena? Insomma, cosa se manja? Que mangiamo? E na minha opinião essa daqui é a mais recorrente, é dove qualcosa? Os filhos nunca sabem onde estão nada e as mães sempre sabem onde estão as coisas. Então, preste atenção, dove quando você está procurando uma coisa? Dove la palla? Dove la malha? Dove il mio cellulare? E por aí vai. Mas se você estiver falando de mais coisas, coisas no plural, é dove sono? Dove sono le mie scarpe? Ou dove sono le mie occhiale? Dove sono le mie pantalontine? E por aí vai. Dove ou dove sono? Singular e plural. E aí, qual é a frase que você mais fala ou falava para sua mãe? Me conte aqui nos comentários se aquela homenagem que você vai fazer para essa mãe na data de hoje está valendo também com a frase mais utilizada. Se tiver dificuldade em italiano de falar sobre o que você mais falava, me pergunte que eu vou ter prazer em te ajudar e convide a sua mãe para participar do evento viver em italiano com você!